Oi pessoal, tudo bom? Há uns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando 10 batons inspirados na Kylie Jenner, né? Aqueles batons tom de boca. E nesse vídeo eu indiquei 10, como eu disse. Eu acho que eu indiquei alguns baratinhos e outros também de marca mais cara. E pensando nisso eu resolvi fazer outro vídeo nesse mesmo estilo, só que agora eu vou fazer os batons da Paola Bratio, né? Só que em vez de 10 vai ser 5 batons só. E esses 5 são super baratinhos, tá? Que vocês encontram aqui no Brasil mesmo, tudo tranquilo. E gente, Paola Bratio é diva. A Usurpadora é a minha novela favorita. Eu já assisti mais de 10 vezes, de verdade. E eu assisti tanto no SBT, tô assistindo hoje em dia, quando que tá passando 5 horas. E já assisti também no Netflix, a novela toda. Então pense, pessoa louca, né? E eu também vi um post da Pausa pra Feminices, da Bruna Tavares, que ela indicou alguns batons inspirados nos batons que a Paola Bratio usa na novela. E eu resolvi fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou indicar outros batons diferentes do que ela indicou lá no post, tá? Então vamos lá, que os batons são lindos. Eu separei aqui 5 fotos. Eu vou colocar a foto aí pra vocês. Eu vou olhar pra baixo, porque eu tô olhando no celular pra eu lembrar, né? Por esse batom que eu tô usando, é uma inspiração de uma foto que ela tá usando um batom escuro e rosa, assim, um rosa escuro cremoso, sabe? Dá pra ver, assim, na foto que tem brilho, assim, de cremosidade. Então, pensando nisso, eu vou indicar pra vocês esse batom aqui da Intense, do Boticário, bem cremoso. Mas ele não fica desconfortável nos lábios, ele é bem tranquilo de usar, né? Não é aquela coisa muito melada. Ele tem esse tom, assim, de rosa. É a 253, tá? Da linha Intense, do Boticário. Esses batons são bem baratos. E Boticário tem em quase todas as cidades, né? Muito fácil de achar. E essa cor é linda, inspirada na minha diva. A próxima foto que eu selecionei da Paola, ela tá usando um batom, não um marrom muito escuro, mas também não um marrom muito clarinho. É um marrom, assim, na medida. E ele fica lindo, fica elegante. E na foto, me parece que é um batom bem seco, bem mate. Pensando nisso, eu resolvi mostrar pra vocês esse batom aqui da Candice Berenice. Ele se chama Marronly. Eu já fiz resenha dos batons da Candice Berenice aqui no canal. Já falei que eles não duram na minha boca, mas eu consigo usar usando... Consigo usar usando... Passando um lápis de boca antes. E ele por cima, daí eles duram muito bem. E as cores são lindas. Esse aqui é o tom de marrom. E é exatamente muito parecido com o tom que a Paola tá usando nessa foto. Próxima foto que eu selecionei, a Paola tá usando um batom clássico, assim, que eu sempre via ela usar na novela. Principalmente a Paola malvada, não a usurpadora. Quem assistiu vai saber o que eu tô falando. E ela adora usar uma boca vinho, assim, bem marcante. Na verdade, todos os batons de hoje, eles são marcantes e são legais também... São dicas legais pro inverno agora, pro outono e inverno. O batom que eu selecionei pra mostrar pra vocês, ele é super barato. Eu acho que é o mais barato de todos hoje. Ele é menos de R$10,00. E ele se chama Amora. Ele é da marca Abelha Rainha. Ele é líquido, mas ele não fica mate, tá, gente? Ele fica como um batom mesmo, cremoso na boca. Mas, assim, a duração é boa. É um batom muito legal. Eu já fiz várias fotos pra vocês dele. É muito parecido com o tom que a Paula está usando nessa foto. Ó, o tom dele é esse. É um tom de uva mesmo, vinho. Muito chique. Eu acho um batom muito baratinho, que vale a pena ser lembrado. A Abelha Rainha tem revendedoras, tipo Avon. Mas também tem online, no site deles. Eu vou deixar o site aqui embaixo. Sempre me perguntam desse batom. Eu vou deixar exatamente o link do batom, pra vocês irem direto, tá? Tem outras cores também. Essa Amora é muito linda. É a cara da Paola. O outro tom clássico que ela usa muito na novela, que até é, assim, é um vinho, só que já puxado um pouco mais pro marrom, assim, bem escurão, bem intenso. E fica super bafônico, né, pra usar agora no outono e inverno. Pensando nesse tom aí que eu escolhi na foto, eu resolvi mostrar pra vocês esse batom aqui da Tracta. Ele é o Ursula Matte, da coleção da Bruna Tavares. Pausa para o Feminicis. TractaBlogs, tá, gente? Então, eles vendem só no site, tá? Olha, ele é bem escurão mesmo. É um tom maravilhoso. Olha a diferença dele com o outro, que é mais vinho, assim, mais uva, né? Esse aqui já é o mais pássimo, mais intenso, é mais pigmentado. O da Paola me parece que é um batom, assim, mais cremoso. Esse daqui, como eu disse, é mate. Sempre prefere um mais sequinho, que dura mais na boca. Então, fica a dica desse batom Ursula Matte, da TractaBlogs. E o clássico, né, que ela adora, é o batonzão vermelho, né? Não tem como não indicar um vermelho aqui pra vocês hoje, nesse tema Paola Bratio. Na foto também me parece um batom, assim, mais cremoso, tá? Mas eu vou indicar pra vocês esse daqui da Vult. Ele é mate, ele é efeito mate. Eu confesso que esses batons da Vult não ficam totalmente secão, assim, na boca. Ele fica, assim, com uma textura diferente, assim, não tão seca, nem tão molhada. A cor dele é a 06 e é um vermelho clássico, assim, super lindo. E eu já fiz também resenha desses batons da Vult. E eu achei a cara Paola Bratio, ó. Esse aqui é o vermelhão. E é de arrasar, qualquer uma arrasa com ele. Então, essas são as cinco cores que eu vou indicar pra vocês aqui hoje. Também fica como dica pros batons outono e inverno, né, que vocês me pediram bastante lá no Instagram. Super recomendo. Eu uso muito esses batons, adoro. E o da, quem disse, Berenice, eu tô conseguindo usar com lápis, como eu disse. E fica a dica também, se você tem um batom que tá saindo muito fácil e tal, tá craquelando, passa um lápis de boca em toda a boca, assim, como se fosse um batom, e vem com o batom por cima que ele chega a durar um pouco mais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se tiver sugestões de vídeo, pode deixar aqui embaixo sugestões de outras celebridades pra gente catar o look delas, né? Se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!